E vem se apertar comigo na cama de solteiro Bom dia, meus amores. Bom dia. Manhã longa por aqui. Hoje eu levantei 5 horas da manhã, porque ontem, acho que desde anteontem, final do dia, eu desencandiei uma tosse daquelas que dói toda essa região aqui, quando você vai tossir. Só adeus na minha causa. E ontem, veio acompanhada dela uma febre. Passei a noite inteira com febre. Agora estou com coriza, nariz entupido, garganta inflamada. Enfim, uma manhã longa por aqui, que eu levantei 5 da manhã, gente, sem conseguir dormir. Pense numa noite complicada. Não, não estou muito bem. A carinha já disse tudo. Eu procurei um filtro aqui pra ficar menos, menos arrasiane pra vocês aqui. Pra ver se eu ficava menos assustadora. Porque eu precisava vir aqui e agradecer alguns mimos que eu ganhei ontem. Eu achei tão fofo e queria dividir com vocês. E ontem também foi um dia longo com a minha Carlina, minha designer de interiores, que vocês já conhecem aqui no meu Insta, que na verdade a minha faz tudo, né? Então a gente precisava finalizar algumas coisas sobre a obra. Estou meio sumidinha, né? Por conta dos shows, das coisas, nunca mais falei pra vocês sobre a obra. Mas em breve eu vou estar mostrando tudo pra vocês, inclusive quais empresas que eu escolhi pra esse projeto. Já teve algumas que eu apresentei pra vocês, né? Como a House PNZ, que vai cuidar de todos os planejados da minha casa. Ontem também eu visitei a Fonseca Shopping e fiquei desacreditada com a quantidade de coisa linda que eles têm. Tem revestimentos, louças, metais, enfim, eles arrasam muito. A Sam Vale Piscinas também já tá lá cuidando da piscina da minha casa, que foi uma decisão de última hora. A gente encaixou uma piscina e eles estão arrasando muito no trabalho que eles estão entregando lá. A Vale Automatizar também já entra essa semana na minha casa, também lá na minha obra. Essa semana já vale automatizar, já tá por lá. A automação inteira da minha casa é com eles. São maravilhosos. Foram muito pacientes, solícitos em explicar cada detalhe, porque era uma área que eu não conhecia, então foi maravilhoso trabalhar com eles. Eu tive também hoje na Vidros Valley. Fiquei encantada, gente. Tenho tanta coisa legal pra mostrar pra vocês. Vidros Valley vai cuidar disso tudo pra mim. A Steel House também tá cuidando do forro da minha casa. Eu escolhi um forro diferenciado, que eu vou explicar pra vocês também, que é o Die Wall. Vou explicar pra vocês depois como é que ele funciona. A VCM, pinturas, é quem vai cuidar da pintura da minha casa. Enfim, só tô com empresa top. Tô muito ansiosa pra tudo ficar pronto. E aos poucos vou mostrando pra vocês. Enfim, gente, muita coisa legal acontecendo e de acordo com, conforme a obra for andando, como tudo for acontecendo, assim que eu tiver o tempinho também pra dar um pulo lá e mostrar pra vocês como é que tá ficando, as empresas que estão entrando, por que que eu escolhi, eu quero mostrar tudo isso pra vocês, porque é um momento muito importante pra mim, enfim, é um momento muito nosso. Muita gente que tá aqui comigo há muito tempo sabe o quanto eu esperei por isso. E devagarzinho as coisas estão acontecendo e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Por falar em coisa legal, olha só. Gente, ontem eu conheci o pessoal do Seu Bodim Express, né? Eu conheci o João e a Fabrícia, foram maravilhosos comigo. E eles me mandaram, e eu achei muito incrível. Eu quis mostrar desde o comecinho pra vocês, porque chega assim, ó, na sua casa. Você faz o pedido e ele chega assim na sua casa, tá? Delivery aqui o telefone. E olha que legal, eles trabalham com cortes saborosos, sabe? Com carne certificada, tá? Então eu achei muito incrível a forma de trabalho e achei incrível como é que é as embalagens dele, como é que vem o cuidado, tudo, né? Esse aqui mesmo que eles me deram de presente, a manta de petrolinha, é um patrimônio histórico, cultural aqui, tá? Eu fiquei apaixonada por como eles trabalham, então eles deixaram aqui uns mimos pra mim. Muito obrigada, os meninos do Seu Bodim. Obrigada pelo carinho. E dá uma olhada no Instagram pra vocês verem que legal. Eu adorei. Oi, meus amores. Boa noite. Queria agradecer desde já todas as mensagens de preocupação e de carinho, tá bom? E eu quis vir pessoalmente pra falar com vocês. Primeiramente pra agradecer a compreensão de toda a galera de Mirador, Maranhão. Hoje tínhamos um show lá, né? E a prefeita Domingas Cabral foi muito maravilhosa, muito compreensiva. Obrigada pelo carinho. E em breve a gente vai estar remarcando essa data. Em breve a gente vai estar por aí, Mirador, tá bom? Fazendo esse show lindo. Tava tudo ok, tudo organizado, tudo pago certinho. Eles foram super corretos com a gente. Mas infelizmente eu não tinha condição nenhuma de comparecer. Levantei por agora, por volta de seis da noite. Ontem pela manhã eu apareci por aqui e falei pra vocês que eu não tava muito bem. Que durante a noite eu tinha tido febre. E que eu tava com uma tosse, que eu tinha desencandeado uma tosse e tal, e etc. E eu achei que era só isso. Mas quando foi ontem à tarde eu comecei a sentir uma piora. Depois eu fui até uma clínica que tem em Juazeiro aqui. Fui muito bem atendida, que é a clínica Amor e Saúde em Juazeiro. E super bem localizada, fácil de encontrar. Fui lá, fiz o exame de sangue pra saber se era dengue. Também foi cogitada uma possível pneumonia. Fiz o exame também, tudo certinho. E aí, lá também foi passado os medicamentos pra mim. Pra que eu tomasse, porque eu tava com muita, muita dor no corpo. Muita dor de cabeça, muita dor aqui nessa parte dos olhos, dos ouvidos. Muita, muita dor aqui nessa região. Final do dia eu voltei pra casa. E comecei a sentir uma piora. Comecei a sentir um frio muito grande. Calafrios já. E aí já comecei a me sentir enjoada. Já comecei a me sentir com muita, muita dor. Principalmente nas pernas. E na cabeça, nessa parte do ouvido. Como eu falei pra vocês, muita, muita dor. E aí já comecei a... Já colocamos o termômetro. E a temperatura já era essa daqui. De 39 graus. Então, eu já comecei... Já começou a aumentar. E eu comecei com os delírios. E fiquei mausaça a noite toda. E quando foi às seis da manhã... Aí já passou a febre um pouco. Depois ficava voltando. Matheus, que é estilista, também é enfermeiro. Veio aqui e me ajudou. Fez algumas compressas. Enfim, me deu bastante suporte. Eu fui muito bem cuidada. E quando foi hoje, por volta das dez da manhã... A temperatura oscilando. Depois dos 39, a gente foi pra 38 e 7. E tudo. E quando foi hoje, por volta de dez da manhã... Eu medi de novo a temperatura. E estava novamente com 39 graus. E aí, continuei tomando os medicamentos. Tomei outro medicamento. E de lá pra cá... Eu acordei por volta das seis da noite, como eu falei pra vocês hoje. De lá pra cá, eu não tive mais febre. Consegui me alimentar. Agora, por volta de oito da noite... Já tô me sentindo bem melhor. Tô sentindo menos dor. Tô sentindo tudo dolorido. Mas não tô com tanta dor como eu tava. E tô me sentindo bem melhor já. Mas é isso, amores. Acontece, né? Somos seres humanos. Às vezes a gente não tá esperando. E as coisas pegam a gente assim, de repente. Amanhã já sai o resultado do exame. Pra saber se é uma possível dengue. Caso não seja, foi só uma virose braba mesmo. E eu sou ruim na queda, viu? Mas dessa vez me pegou. Mas eu tô me sentindo já bem melhor. Tá? Agora vou repousar. Vou descansar. Tomei um banho. Comi. Tô me sentindo mais ativa. Mais firme. Tá bom? E amanhã quero aparecer aqui com uma carinha melhor pra vocês. Obrigada por tudo. E é isso. Boa noite pra todo mundo. Um beijo. Tomei um banho. Tomei um banho.